Obrigado, Isaac. Eu estava a marir. Porque qualquer um desatento pode fazer comentários desatentos. Moçambique é como Angola, o sistema é o mesmo. Mesmo aqui em Moçambique, no caso de barão de droga, achando que não vai haver mortes, não haverá bode expiratórios. E eu ainda ontem à noite, quando vi os temas, entrei na lista da Interpol. O nome dele não consta. Nesse caso doa uma gênera. Não consta. E três, é um assunto que também abordaste, que eu ia abordar. Na República de Angola, não existe nenhum processo que corre contra este cidadão. dirás, mais uma vez, que sou profeta. O sujeito em causa encontra-se doente. Não digo que a pessoa não pode morrer de doença. Mas já há de ouvir alguma coisa. Então, isso ainda quer dizer que ele poderá sofrer aqui uma morte obscura, é isso? E também outra coisa, ele já não está na décima segunda. Está nas instalações da migração nacional. Cuidado, isso aqui é um jogo que você não entende. Nada, não entende. Geste que é por causa de idade, ou qualquer coisa, não entende. Aquele sujeito, se continuar vivo mais seis meses, aí eu vou dizer que o sistema já mudou. Então, ele corre o risco de vida. Por doença e por outras motivações. O que ele denunciou em Angola é quase a mesmíssima coisa que está a ocorrer aqui acerca do barão de droga. não é por acaso que também está a tentar se empurrar para que saia do modelo de uma pancada que denunciou e quer se transmitir para um deputado. Um deputado que o sistema teme. Teme. E vou evitar, inclusive, ver falar do nome dele, porque eles só por ouvir o nome dele apanham o diaré. Eu não quero que um colega meu aqui apanhe o diaré. Estava isto para dizer que o caso daquele sujeito que até vieram pessoas da Angola deram uns mil e quinhentos dólares não sei o que do governo. Não acha que seria já o tempo de tanto o governo moçambicano ou o governo angolano falar acerca dele? A única coisa que aconteceu foi de que está assegurado de que já não vai ser deportado. Deportado. Ele e sua família. Isto aqui é um pouco complicado, entre aspas. tem a ver com o sistema. Há de que essas condições que estão a acontecer agora se fosse na Voca do Sul estaria assim? Então, isto não é bem assim. Se ele era um narcotráfico, seu senhor, quem está ele a perseguir para o raptar e não sei o que são as gangas, não é? e aqui em Moçambique não existe espaço para isso. Acham-se que eles viriam até cá para aconselhar ele voltar e dar 1.500 dólares. Mas vamos tratar assuntos com muita atenção. Vamos lá.